Olá, sou Thaís Ribeiro e você pode conferir na nossa programação as principais notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo aqui na TV Universo. O Boletim TV Universo vai ao ar em duas edições, de segunda a sexta-feira, uma na faixa das 4 da tarde e a outra na faixa das 8 da noite. E vai levar para a sua casa as últimas notícias da sua região e de todo o país. Segurança, política, saúde, esporte, onde você estiver. Então, temos um encontro marcado. Te espero!